O NL0462 é o trem do recorde mensal da produção da MRS. Obrigado a todos, um abração. O recorde histórico, e não só o recorde do total, se a gente for pegar setembro e outubro, a gente bateu vários recordes, se for pegar agosto, então a gente vem numa sequência muito, muito positiva. Mas uma coisa que eu tenho chamado muita atenção não são somente os números, eu acho que a forma como a gente vem construindo esse resultado. Hoje é 1º de novembro de 2023, pela primeira vez em toda a nossa jornada atingimos uma marca tão expressiva num único mês. Por definição, recorde é desempenho excepcional e que vai além dos anteriores, e é o ato de superar limites. Foi isso que vocês fizeram. Por trás desse resultado, que tanto nos orgulha, está o trabalho de cada um de vocês. Pessoas talentosas que todos os dias deixam suas casas e famílias para juntas buscarem o propósito de criarmos e operarmos soluções de logística integrada, cada vez mais competitivas e confiáveis, gerando resultados e bem-estar para a sociedade. Em momentos assim, percebemos a força e a importância de sermos um só time. Independentemente da área ou diretoria em que você trabalha, antes de qualquer coisa você é MRS. Somos todos peça-chave desse sistema, e só funciona se atuarmos juntos e em sintonia. Quanto mais tivermos essa consciência de time e que somos uma única MRS, mais fácil será garantir a excelência operacional e o crescimento sustentável e rentável da nossa empresa. Um só time e uma só direção. Nosso recorde histórico de produção é um marco que deve ser celebrado pela sua grandiosidade e que será lembrado pela superação. Fica aqui meu agradecimento e reconhecimento aos mais de 7 mil colaboradores da MRS, que tornaram este momento possível. A você, meu muito obrigado. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Legenda Adriana Zanotto